Estamos de volta e queremos também a participação dos nossos telespectadores. Temos o nosso e-mail de contato, que é o especial terceiravia.gmail.com e também o nosso WhatsApp pelo número 98843-3495, o DDD é 22. Estamos aqui recebendo agora a Simone de Oliveira Ribeiro, que é administradora do Asilo do Carmo. Seja bem-vinda, Simone. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as necessidades do Asilo do Carmo. O Asilo está promovendo uma campanha de arrecadação de produtos de higiene e limpeza. A gente vai ter um VT para mostrar. Vamos lá então. Um lugar repleto de história. De um lado, o Solar Santo Antônio, construído na fase áurea do ciclo da cultura do açúcar, de arquitetura colonial, construído em 1846 e tombado desde 1946. Na outra parte, histórias de vida, de alegrias, tristezas e saudade. Tanto o Solar quanto o Asilo do Carmo passaram recentemente por obras de restauração. Os idosos, após quase um ano, retornaram no começo do mês de janeiro para o local. Duas obras no mesmo espaço seguiram paralelamente durante este tempo. A primeira foi a do Casarão Histórico. As intervenções começaram em junho de 2019, com recursos do IFAM, para escuramento da estrutura, troca de telhado e desculpinização. Já a segunda, a do anexo onde vivem os idosos, mantida com recursos próprios e de parcerias. Foram reformadas a lavanderia, secretaria, sala da equipe multidisciplinar, o refeitório, além de parte dos anexos onde os idosos ficam instalados. O local, atualmente, assiste 45 idosos. Com uma equipe multidisciplinar, administração e serviços gerais, os trabalhos não param. São necessários, mensalmente, uma grande quantidade de material de limpeza e higiene pessoal. Com o estoque baixo, o Asilo do Carmo começa o ano com uma campanha de arrecadação de material de higiene pessoal e também material de limpeza. Toda ajuda bem-vinda para que o local possa se manter. Retornamos no último dia 7, né? A demanda de material é muito grande para a gente estar mantendo o espaço higienizado para eles, né? O bem-estar. Então, a gente tem hoje um gasto de 40 quilos de sabão em pó, amaciante em muita quantidade, é água sanitária, desinfetante, saco de lixo de 100 litros, que é muito necessário, porque a demanda de lixo é muito grande também, para estar promovendo um espaço limpo e agradável para os idosos. Hoje, o asilo, além de receber a comunidade, não é isso? A ajuda da comunidade também recebe uma verba da Prefeitura de Campos, que faz com que ele se mantenha, não é isso? Sim, é uma verba benção do convênio do CMAS e é uma comunidade que nos ajuda muito para estar mantendo nossos idosos. E mesmo assim, precisa de solidariedade? Sim, porque esse período é um período mais complicado, né? Verão, a crise também, então a gente sobrevive das doações da comunidade, que é muito bem-vinda. Fala para a gente como que as pessoas podem estar ajudando, trazendo material ou deixando aonde para ajudar o asilo. Sim, as doações poderão serem deixadas aqui na instituição, de 8 da manhã e 5 da tarde. Caso o doador não possa deixar, a gente tem a nossa Kombi que possa ir até o local buscar. Simônia, a gente estava conversando que o asilo do Carmo tem cerca de 100 idosos, né? E vocês estão com um pouco de problema, né? Desde que eles saíram do asilo Monsenhor Severino e voltaram para o asilo do Carmo, porque lá estava acontecendo uma obra, mas a estrutura continua precária, vocês continuam precisando de ajuda e o que vocês recebem da Prefeitura é muito pouco, né? Fala um pouquinho para a gente como é que está a situação desses idosos lá hoje. Então, hoje nós temos 45 idosos, né? Só temos uma verba de 54.500 e o estoque está baixo. Então a gente necessita dessas doações para estar mantendo. Vocês já começaram essa campanha há alguns dias pelas redes sociais? Sim. E como é que está a procura, a adesão? É, está devagar, né? Não sei por conta da crise também, está bem devagar. E são as doações que mantêm a instituição. O prédio histórico passou por uma obra, né? Para uma reforma do IFAM, para a desculpinização e manter a estrutura, né? Evitar desabar, porque já estava uma situação muito precária. Mas isso ainda não foi resolvido, né? Vocês poderiam usar o casarão como fonte de renda para promover eventos, alugar. Isso também seria uma boa saída, né? Para aumentar a renda de vocês. Sim. A restauração seria uma ótima saída para estar fazendo os eventos. Desde quando vocês tentam essa restauração, Simone? Há anos. Há anos, né? Há anos. Eu, sim, eu tenho uma amiga que se casou ali. Eu fui a alguns casamentos ali, no Solar Santo Antônio do Bico, né? O Elvio está aqui. Depois vocês vão ver o Elvio. Ele está atrás das câmeras. Ele vai participar do próximo bloco. E ele soprou para a gente que o Asilo do Carmo, o nome oficial é Solar Santo Antônio do Bico. E vocês pararam de angariar fundos com o fechamento desse prédio, né? Sim. Hoje só temos dois eventos tradicionais, que é a festa junina, mês de junho, e o churrascão, que é o mês de outubro. Vocês poderiam fazer outros eventos, né? Sim. Casamentos e batizados, inclusive. Sim, aluguéis de aniversário, né? Hoje vocês têm uma renda da prefeitura. De quanto é? E se é suficiente ou não? Vem no CMS de 54.500. Mas não é suficiente? Não, não é. Quais são as principais dificuldades, assim, encontradas lá? A dificuldade é de materiais mesmo, né? Para estar mantendo, porque o espaço físico é muito grande. Carne, leite, fralda geriátrica também que eu uso é muito grande. E o pessoal também, né? Funcionários. Sim, funcionários. Você tem uma estimativa de quanto precisaria mensalmente para manutenção? Eu imagino que em torno de 100 mil. A gente prevê metade do orçamento necessário. Tem muitas dificuldades. Como é que tem sido essa parceria com a prefeitura? Vocês dialogam, pedem algum tipo de reajuste? Como é que vocês negociam esses valores, por exemplo? É feita a renovação anualmente. Aí eles que fazem esse cálculo, né? Esse tipo... Sim, porque são funcionários na equipe multidisciplinar, cuidadores e alguns materiais de consumo, gasolina, energia, material de limpeza. Você está há quanto tempo nessa função, Simone? Nessa função eu estou há dois anos. Dois anos. Outra fonte de renda é também o salário de aposentadoria dos idosos internados, mas também é insuficiente? Sim, todos são pagantes. A gente tem o coletivo, que é 70% do salário mínimo e tem o particular, em torno de R$ 1.500. Nós só temos um particular. Sim. E todos têm renda, são aposentados e pensionistas? Todos têm... Sim, alguns são aposentados, outros é o benefício do LOAS, mas todos têm renda. Todos são pagantes. Simone, me diz como é que é o contato dessas famílias? São idosos que estão parcialmente, entre aspas, abandonados ou totalmente abandonados, rompidos. Como é que é a ligação deles com a família ou as famílias? É muito relativo. Alguns têm familiar que é assíduo, outros não. Outros são encaminhados para o MP. Esses que são assíduos ajudam de alguma maneira? São o próprio idoso, né? A necessidade do idoso. Os parentes ajudam em algum tipo de... A instituição, em si, não. Não, só o idoso. Você já está falando... Você tinha falado que a festa junina é uma festa tradicional que ajuda também na arrecadação de alimentos, né? E junho está chegando aí. Vocês já estão planejando essa festa? Sim, ela é realizada no primeiro final de semana de junho. É tradicional, sempre. A gente já está correndo atrás para estar fazendo a nossa tradicional festa. E os idosos participam de que forma? Eles dançam também? A gente faz, a equipe multidisciplinar faz uma festa junina para eles, né? Assim como vai ter o carnaval, dia 21. Mas eles não participam muito. Quantas pessoas normalmente vão a esses eventos, assim? Vocês cobram ingresso? É cobrado ingresso e estacionamento. Muitas pessoas. E quanto custaria isso? Seria revertido enquanto normalmente vocês conseguem arrecadar? A última festa foi em torno de 20 mil. E isso dá para quanto tempo, assim? Não, nem para um mês. Simone, em relação a medicamentos, vocês também têm problemas com isso? Como é que é essa questão de medicação e... A medicação básica é a prefeitura, né? A gente tem o farmacêutico e a enfermeira que fica com essa parte. E a medicação particular é o familiar. E também vocês fazem algum tipo de pedido, de doação, de medicação? De medicação, não. Não? Não. É a rede mesmo. Vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre a campanha. A Thais Assis, a gente até agradece a reportagem dela que ela fez. E vocês também têm uma Kombi que ajuda, se a pessoa não puder ir lá levar o material, vocês vão até a pessoa... Vão até o local para buscar. É o quê? A pessoa tem que ligar, fazer contato pelas redes sociais. Faz o contato, tem o telefone 273-10779, que é da Secretaria. Vão repetir o telefone, 2731-0779. 0779, o telefone do Asilo do Carro, para quem gostaria de ajudar. Deixa eu anotar aqui, 2731-0779. 0779. E tem também as redes sociais, né? Sim. Tem o Instagram, arroba Asilo do Carro, e o Facebook, Asilo do Carro. E as pessoas têm acessado? Sim, sim. A Cristal conhece o Asilo? Já visitou? Conheço, conheço. Tenho que visitar. Vou declarar. Muito importante a visita. Estou devendo uma visita. Mas a gente tem, a gente conhece, sabe que é daqui. E a gente tem uma participação muito grande da população nas principais duas festividades que ocorrem, né? A festa junina e a outra de outubro é? Churrasco. O churrascão. Então, se a gente tivesse realmente essa melhora na estrutura, poderia ser promovido, sim, mais eventos e a arrecadação seria bem melhor. A gente espera estar com vocês e ajudar, de alguma forma, nessa campanha, que as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando pelas redes sociais possam ajudar a sua instituição, a nossa instituição, né? Que é da cidade. A cidade, ela pertence à sociedade. Simone, eu quero te agradecer muito a sua participação e torce, né? Para que as coisas melhorem para o asilo do carro, o prédio histórico seja recuperado. A gente conta com a sua participação aqui em outras ocasiões. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos. Pessoal, terceira via, faz um intervalo rapidinho e volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri